Todos os dias o Cine Amazonas oferece centenas de novas oportunidades no mercado de trabalho. O que muita gente não sabe é que o cadastro no Sistema Nacional de Empregos pode ser feito pela internet, o que também facilita o encaminhamento dos candidatos às vagas. O Amazonas fechou 2013 com um saldo positivo na geração de empregos. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, o crescimento foi de 182% em relação a 2012. Mesmo assim, o número de profissionais disponíveis no mercado ainda é grande. Meu nome é Rosiclé Aragão, eu tenho três profissões, sou conferente, açougueiro. Estava trabalhando ultimamente como auxiliar de bagagem de rampa, Natan, e estou desempregada. Meu nome é Ediana, sou auxiliar de administrativo e no momento estou desempregada. Meu nome é Almir de Sousa Mela, estou desempregada, sou cozinheira profissional. Rafael é jovem, tem apenas 22 anos. Em busca de uma profissão, ele fez um curso de soldador para tentar se efetivar no mercado de trabalho. No currículo, a experiência de já ter trabalhado em cinco empresas, mas hoje ele está novamente desempregado. É, agora está meio difícil, entendeu? Mas geralmente aí o soldador não fica parado. É, a minha vontade é ficar fixa na empresa há muito tempo, entendeu? Este professor veio do interior do Amazonas em busca de uma oportunidade. Mas mesmo com uma formação acadêmica e uma especialização em psicopedagogia, ele disse que tem encontrado dificuldades. Nesta manhã, ele procurou o Sistema Nacional de Empregos para tentar aumentar as suas chances de arrumar um trabalho. Então, eu estou correndo atrás, eu vim aqui no CINE, trazer o meu currículo. Eu sou formado em normal superior, especializado em psicopedagogia e tenho capacitação em língua estrangeira. Só que aí fica um pouco difícil, porque são muitos os candidatos a concorrer à vaga. Na sede do CINE Amazonas, todos os dias, centenas de pessoas vão em busca de uma vaga no mercado de trabalho. De acordo com o gerente da central de atendimento, pelo menos 4 em cada 10 pessoas que procuram o CINE conseguem uma oportunidade. Então, a gente tem que visualizar o dado do trabalhador, a questão do perfil do trabalhador, qual é a mão de obra que esse trabalhador está ofertando para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa que ele faça o cadastro ou diretamente no posto ou via internet. Para se candidatar a uma vaga de emprego, basta ir direto ao CINE, levando os documentos originais, como RG, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, os certificados de cursos, além de um comprovante de residência. Ou realizar o cadastro no site do Ministério do Trabalho pela internet, no endereço maisemprego.mte.gov.br. Então, a gente tem que ter uma meta, tem um número que a gente tem que alcançar. Então, a gente tem que estar encaminhando as pessoas para o mercado de trabalho, tem que estar buscando emprego para esse trabalhador. Então, a gente tem como meta atender cada vez mais pessoas. E a gente tentar atender o melhor possível dentro daquilo que a gente tem para oferecer para o trabalhador. O CINE Amazonas ainda encaminha o currículo dos candidatos para as empresas cadastradas no sistema. Uma forma de aumentar as chances do profissional de voltar a atuar no mercado de trabalho. Nesta quarta-feira, inicia o ano letivo nas escolas da Rede Pública de Ensino da Capital. E esta tarde, o DETRAN realizou uma fiscalização preventiva para verificar as condições de segurança dos ônibus que fazem o transporte escolar na zona rural de Manaus. Cinto de segurança incompleto em algumas poltronas e limpadores de para-brisa quebrados. Foram algumas das irregularidades encontradas pelo DETRAN na fiscalização desta tarde. Ao todo, foram vistoriados 131 ônibus escolares que trafegam na zona rural de Manaus. Nós estamos fazendo a fiscalização preventiva para checarmos as condições dos veículos, extintor, centro de segurança, pneus, para que a partir de manhã nós tenhamos certeza que as crianças estão sendo transportadas em segurança. Os ônibus transportam cerca de 9 mil crianças por dia em bairros como Puracoacoara, além de ramais na rodovia AM010 e BR174. Com o início do ano letivo, nesta quarta-feira, o DETRAN garantiu que as fiscalizações vão ser mais frequentes em todos os veículos escolares. Nós continuamos com a nossa fiscalização aqui na cidade com as vãs escolares e a partir da próxima semana nós iremos nos ramais também para fazermos a fiscalização dessas conduções. Os veículos que tiverem algum problema nós iremos indicar para a SEMED e irão providenciar para que esses ônibus possam rodar em plena segurança. Por nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que as irregularidades encontradas durante a fiscalização já haviam sido repassadas pela empresa de manutenção dos ônibus. A SEMED informa ainda que os ônibus que estão com os parabrisas quebrados e com falta de cintos de segurança serão substituídos por outros. Agora o futebol. Nesta quarta-feira, as meninas de Iranduba voltam a enfrentar o Espigão do Oeste no jogo de volta pela Copa do Brasil de futebol feminino. No primeiro jogo, a equipe de Iranduba venceu o time de Rondônia por 1 a 0. A partida será às 13h30 da tarde no estádio Francisco Garcia e Rio Preto da Eva. Mais de 96% das obras concluídas, a Arena Amazônia deve ser inaugurada ainda este mês. Delegações de outros países ainda devem passar pelo principal palco da Copa do Mundo em Manaus em mais uma oportunidade para estreitar laços e divulgar o turismo. Os 2.300 trabalhadores ajustam os últimos detalhes para terminar a Arena da Amazônia. A preocupação agora é com o acabamento. Na frente, as catracas eletrônicas já estão prontas para serem instaladas. A membrana da estrutura metálica está sendo ajustada. A atenção especial está voltada para os parapeitos de vidro e o forro da parte externa. Até o fim desta semana, o serviço deve ser concluído. Com o avanço da construção, a obra já começa a ser preparada para a inauguração. Todos os assentos já foram montados. Os camarotes estão sendo finalizados. O grande dia só ainda não foi definido por conta da agenda da presidente Dilma Rousseff. Mais expectativa é que a Arena da Amazônia seja inaugurada ainda na segunda quinzena de fevereiro. Para a unidade gestora da Copa, a visita dos representantes dos países que vão disputar a primeira fase do Mundial em Manaus foi fundamental para estreitar laços. Afinal, eles serão os responsáveis por trazer os turistas até a cidade. Não só durante, mas também após a Copa. Eles são fundamentais para nós, porque elas abrem um canal diplomático, onde esses representantes podem começar a interagir não só com os representantes das seleções, mas também com os agentes turísticos que virão trabalhar aqui, para trazer turistas para cá. Então, eu acho que é um novo momento que se abre nessa interação com esses agentes. Além do técnico da seleção da Inglaterra, que deve visitar a Arena ainda este mês, delegações de várias partes do mundo também devem vir conhecer o estádio após a conclusão da obra. Deveremos estar recebendo, a partir do dia 18, as três delegações de seleções que não vieram aqui ainda fazer o reconhecimento do gramado, do estádio, que é o caso de Honduras, a Suíça, inclusive o embaixador suíço deverá estar vindo aqui na semana que vem, e o Camarões, são as três seleções que ainda não vieram aqui. Na construção da Arena, que começou em 2010, foram gastos cerca de 605 milhões de reais. Confira agora alguns dos destaques desta edição do Banho de Cidade. Familiares dos três homens desaparecidos na Transamazônica estão no ML de Porto Velho para reconhecer os corpos encontrados enterrados na aldeia Taboca, no sul do estado. Um cão farejador da PM do Amazonas ajudou a encontrar os restos mortais das possíveis vítimas. Hoje é o Dia Mundial do Câncer, uma doença que atinge milhões de pessoas todos os anos. Na capital, grupos de apoio se uniram nesta terça-feira para alertar sobre a importância da prevenção, que requer medidas simples, como hábitos saudáveis e exames preventivos. Deputados retomam trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado. Durante o pronunciamento da mensagem ao Legislativo, o governador Omar Aziz destacou as ações do governo nos últimos três anos e projetou a estratégia de trabalho para 2014. Detran realiza fiscalização preventiva para verificar as condições de segurança dos ônibus que fazem o transporte escolar na zona rural de Manaus. Falta de cinto de segurança em alguns assentos e parabrisas quebrados foram algumas das irregularidades constatadas. Fique agora com o Jornal da Band. Só lembrando que amanhã tem campeonato carioca e o Banho de Cidade começa um pouquinho mais cedo, 10 para...